E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de agora, continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de estela Se você gosta dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, deve ser muito importante Não esqueça também de se inscrever no canal, divulgar seus amigos que vocês ajudam demais aqui no canal E bem, meus queridos, seguinte, no último episódio vocês me falaram uma coisinha aí, né Foi o comentário mais curtido, que é a regalia de ascensão, a carne é fraca Vocês falaram que realmente ela é uma das melhores regalias de ascensão que tem De fato, ela não parece ser muito atraente pelo que eu li dela aqui agora, entende? Pode ser que ela libere alguns eventos por fora, ou algo do tipo, algo que eu não saiba Porque o único efeito que tem nela aqui é os dois, né, são velocidade de montagem de pop, robótico E manutenção de robô, ou seja, tipo, basicamente é isso aí E além disso também, ó, prepararmos um projeto especial para aprimorarmos, para aprimorar os nossos cidadãos com os pontos cibernéticos Agora, o que é isso, eu não sei, mas enfim, próximo eu vou pegar ela então, tá? Mas, é, estamos em guerra, estamos em guerra, a primeira guerra nossa, espacial, de fato E, nesse episódio, a gente vai, é, tretar Mano, o que que é isso aqui? Perigos ambientais, nulificação de escudo, uou, eu não sabia que tinha isso não, velho Doideira, esse lugar aqui, então, aparentemente ele nulifica o escudo, sei lá Mas, enfim, é, a gente vai pra lá, certo? Pra front, já tô começando a ir pra lá com os meus carinhas já E, enquanto isso, eu vou continuar aprimorando as minhas tropas, certo? Não aprimorando, mas realmente reforçando as tropas Pra tentar ver se a gente constrói outro grupo desses caras aí pra ir pra cima, né, também Muita gente falou, ah, não, Kratos, tenta anexar território deles e tal Mano, não compensa, ó, saudações, ó, fornecedores competitivos de mais, blá, 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 blá Que isso aqui? Nossas filiais nos seus mundos Fala pra gente que não dá pra recusar Tá, esse cara tá querendo fazer uma... um tratado comercial Cara, ó, é o seguinte, é, esse tratado comercial vai ser bom pra eles Porque a gente é maior... ah, enfim, esses caras são de boa Eles são pacíficos, tá? Estreitar a relação com eles é boa Eu vou ajudar eles, tá? Esse tratado comercial aí vai ajudar eles Porque a gente é a maior potência do jogo Só não é maior que os impérios caídos, mas enfim É... eu vou então tentar atacar eles aqui, né Vamos ver quando é que vai acontecer esse... esse ataque frontal aí, né Porque demora pra caramba os meus exércitos a moverem É incrível o tanto que demora, cara Mas, enfim É... enquanto isso também eu vou engerenciando os planetas, certo? Ah, e outra coisa, a gente vai ter que trabalhar com exércitos É... e não... não tô falando de marinha, na verdade, né Mas... é... marinha espacial, no caso Mas exército E principalmente exército de... ofensiva Exército de ataque, tá? Exército de assalto Então, eu vou começar a fazer isso Inclusive, vai ser muito interessante É... essa nossa missilização gigante, né Esse tanto de espécie que a gente tem Porque a gente tem opções muito boas De... de raças pra exército E a melhor delas, no caso, é a Valdari Que olha o dano dela, né Você pode ver o dano moral e o dano dela Ela é muito maior que, por exemplo, a mais fraca Você for comprar a mais fraca Que tem de 1,57 a 3,15 de dano E essa espécie aqui, a Valdari Dá de 2,17 a 4,35 É muito mais É uma das vantagens, inclusive, de você ter, né Essa miscigenação de raças do seu império Você consegue ter umas unidades que dão muito mais dano Na hora de atacar e tal Então, eu vou construir um bocado bom Não vou ser... não vou ser muito... muito... Mão de vaca aqui, não, tá? Porque, enfim Bom que sobra também Se sobrar, tá de boa E... enfim Bora lá, moleque Só vamos que... vamos que o nosso objetivo aqui Pelo menos no momento vai ser Vega, tá? Que é um dos planetas deles colonizados É um planetinha bem mais ou menos, na verdade Não tem nada de mais Tem 25 habitantes Não é pouca coisa Mas não é muita coisa também, não Enfim, vamos esperar aí pra ver Bem, ok Primeira frota nossa Num sistema inimigo chegou E é óbvio que a gente vai lá atacar, tá? Então, bem Eles tem aqui somente uma estação bem fraca Uma base estelar bem fraquinha mesmo De 718 só de força Certo? E uma coisa também que é bom falar É que eu não foquei nas minhas unidades militares A... o bombardeio orbital, tá? Mano, já era Foi pro saco Nossa senhora Que destruição E outra coisa Eles não tem nada de ataque Nessa base estelar, mano Então ela vai cair literalmente Sem nenhuma resistência, né? Pontos de modificação de robô Uou Tá? E eu queria muito liberar essa mega estrutura Mas primeiramente eu vou liberar Esse ponto de modificação de robô aí, véi Porque os robôs já tão pegando pesado, cara Tá? Enfim Vamos destruir Nossa, o jogo tava dando umas legadinhas ali, né? Velho Enquanto eu tava pegando eles ali Mas enfim É... Conseguimos então Eles não fizeram dano nenhum em mim, né? Basicamente E... O da hora é que a base estelar vai ir pra mim, né? Quando você destrói ela Da hora Eu não sabia disso, na real, né? Ela fica meio que no meu comando agora Top! Inclusive eu extraio os recursos deles Top! Então agora basicamente Eu vou tentar ver se eu consigo Dar um bombardeio estelar É... Um bombardeio orbital Apesar de que Como eu falei pra vocês É... Eu não tô com... Com nenhuma unidade realmente Apta pra isso Nem focada nisso Certo? Mas olha pra você ver, mano Que doideira, véi A espécie que vive aqui É uma espécie muito bizarra Olha isso aqui Shabitak Na verdade que ela chama Mano, que bizarro, véi Nunca vi essa espécie Na minha vida, cara É porque eles são áridos, né? É uma região árida Caralho, mano Que bizarro Mas enfim A gente tem que então Ir atacando eles aí É... Quanto mais devastação Tiver no planeta, galera Mais fácil fica de você invadir Certo? Mas a questão aqui é a seguinte Como eu não tenho ninguém focado A devastação vai ser bem devagar É como se fosse um cerco, sabe? E... Outra coisa, mano O dano deles aqui Não é tão grande Então se eu tiver já Uma quantidade de exércitos De ataque razoável Eu consigo atacar eles de boa O problema é que eu ainda não tenho, né? O problema é esse Eu ainda não tenho Então... Aqui, ó Cadê os meus exércitos? Aqui, ó Tem aqui, né? Eu tenho duas só Dois carinhas Que cada um dá de 2,17 A 4,35 de dano, né? Sem contar que eles têm 200 de vida Se eu pegar aqui Pra comparar com esses exércitos De defesa deles Eles têm 250 de vida Mas o dano deles é muito maior 3,26 a 6,52 Tipo... Bem maior Então... Enfim Eu vou precisar de pelo menos uns 4 Pelo menos uns 4, tá? É... Soldados, né? Pra atacar esse cara Enquanto isso A gente vai defastando Não tem problema não, né? A gente vai tirando aos poucos Já vai dando um bocado de dano Aqui em cima dos caras Enfim Tamo tranquilo Tamo suave Eu sei que eles não me peitam Tá ligado? Inclusive já tá dando pra ver aqui Já onde tem unidade deles, né? Ó, eles têm unidade aqui E eles tão vindo pra cá E não só isso Mas eles têm exército também Não sei se vocês viram ali Mas eles tinham exército ali também É, o bicho tá louco, véi Nossa, tem um buraco de minhoca Bem no meio do império deles Que bizarro, né? Mas... Enfim Lá eu vou construindo bastante coisa aqui também Porque minha população lá Vem crescendo demais Mas... E outra coisa Eu tô vendo que eu vou precisar De aumentar bastante Nossa produção de minério, véi Tá? Aosso Ok, galera Seguinte É... Já completei aqui Mais um Do... Dos pelotões aqui Na verdade ele ainda não Não terminou não Pra falar a verdade Tá terminando Não, mentira Terminou sim Agora que eu vi aqui Boa Então temos mais um pelotão De 3 mil de força Certo? Totalmente... É, na verdade Totalmente prontinho Na verdade ele tá mais forte Que o outro Porque esse aqui Ele tem umas tecnologias Mais avançadas Certo? Mas... Enfim É... O bombardeamento Aqui no planeta Tá acontecendo Certo? Ele não parou Tem quase um Já destruído Inclusive É... E o recrutamento ali Também já tá prontinho Certo? Dos meus exércitos ali Pra avançar em cima dos caras Com 6 soldadinhos 6 exércitos Maravilhosos Então vamos avançar Em cima deles ali Pra ver o que vai acontecer Provavelmente vai ganhar Fácil, tá? E parece também Que eles não Não tão avançando Em cima dos meus caras Também não Então, tipo assim Sei lá Não sei o que eles vão fazer Com o exército Tá lá no meio Lá Não sei Parece que eles vão enfrentar Meus aliados Na verdade Vamos ver Olha só os riders De novo Pedindo dinheiro Comida Mano Vou oferecer dinheiro Né, mano É o que eu mais tenho aqui Mano, enfim Os caras pedindo 250 de dinheiro Galera É muito pouco Tá ligado Pra não ter ataque deles Faço isso toda hora Fio E, enfim Vou pegar aqui agora Essa tecnologia de nexus De energia Que é bastante interessante E o meu exército já chegou Vamos ver se agora Vai dar certo Né, mano Vamos ver se vai funcionar Mano, é muito esquisito Essas naves de ataque De exército Mas vamos lá Vou desembarcar os exércitos ali E, basicamente Um já tá destruído Né, como eu falei pra vocês Já vamos entrar já Capturando facinho Essa região E a gente vai ver Se a gente vai capturar De fato Esses sistemas, tá Porque, enfim Querendo ou não, cara É... O meu tamanho de império Tá muito grande E eu não preciso De mais planetas, não Mas, por enquanto Eu vou capturar ele Obviamente, né Então, enfim Capturamos o nosso Primeiro planetinha E, oh, vocês viram, né Foi muito rápido Não sei se vocês viram Ali o hotel de combate Mas, por essas bolinhas Do exército atacante Defensor ali O defensor em dois segundos Caiu E, enfim Vamos mandar os meus caras Aqui, então Atacarem essa região aqui Certo O meu outro Minha outra tropa Que tá vindo aí Certo É... Que é essa aqui Cadê? Qual delas? Essa aqui Exatamente A pica das galáxias Ela vai vir por cima Certo Então eu vou dividir aqui Uma dominando por baixo Outra por cima Porque eu sei que o exército Eles não tem o suficiente Pra matar todo mundo junto Quanto mais sistema A gente dominar Melhor E, inclusive, parece Que os meus aliados Estão fazendo a mesma coisa Que a gente tava fazendo, né Eles construíram aqui Um exército de invasão Que, inclusive, tá bem maior Que o nosso Apesar de mais fraco, né O exército deles é um pouco mais fraco A raça que eles estão usando Pra fazer o exército E tão vindo pra cá E outra coisa também, cara Que eu fiquei muito acabulado É esse aqui, tá Não sei como Não sei como, mas surgiu Um império humano, tá No meio desses caras aqui Que, na verdade, eles são Um Esse cara aqui Eles são Uma organização terrorista, né Terrorista não Criminosa E Não sei por que Apareceu aqui Um império humano No meio deles ali Talvez seja a independência Que aconteceu De alguma forma Eu não tenho dados Sobre o planeta Então tem como saber Mas Sei lá Não sei Não entendi Mas surgiu ali Um império humano ali Democrático, né Do bem, em tese Então, beleza, né Tá, vou destruir aqui A estação deles Vai cair rapidão Em dois segundos Inclusive, essa aqui ataca A outra eu não atacava Mas essa ataca Beleza Então, vou continuar avançando Aqui loucamente, cara Não tem mais o que fazer ali, né Querendo ou não Tem essas escadas aqui, né Que tem força pra caramba Eu não vou mexer com eles, não E Que nem eu falei pra vocês A vantagem de fazer isso aqui É que, querendo ou não Vou ir coletando os recursos deles, né Os recursos deles vão vir todos pra mim Nem que seja temporariamente Mas, pô Já é alguma coisa, né Então E a gente vai tirando de recursos deles também Enfim, cara A tendência aqui é virar bola de neve Realmente, cara O O Estelares, ele tem muito esquema bola de neve Muito E eu não sei porque Eles não colonizaram essa parte aqui Do buraco Buraco de minhoca, tá Não faço ideia Mas Parece que eles não tem nenhuma base Que é agora estelar Nem nada do tipo A próxima base estelar está bem longe Eu já tenho que dar a maior volta Não sei se vocês estão vendo Mas não tem nenhuma conexão fácil aqui Eu tenho que vir por aqui Passar aqui Depois chegar aqui Nossa, aqui tem três planetas potencialmente habitáveis, cara Todos os três são planetas árticos Meu Deus Mas eu vou tentar vir aqui pro lado da capital deles mesmo Tá Vamos ver até onde a gente vai também de boa, né Inclusive a gente ganhou mais um ponto aí de De modificação de robôs Tá E outra coisa que eu estou fazendo também É aumentar bastante a pesquisa Mano, eu estou focando muito em pesquisa Tá Sério mesmo No planeta Terra ali já deve ter uns Missões de chama interessante pra parte militar Já deve ter Mano, já tem um, dois Vai pro terceiro já Complexo de pesquisa avançada Que tem cada um Oito pesquisadores Então no total vai ser Trinta e seis Tá Trinta e seis pesquisadores É coisa pra caramba E provavelmente eu vou construir mais um Tá É Então, mano Pô, metade da população da Terra Tá trabalhando em pesquisa Só pra vocês terem uma base de comparação aí, né Uma noção do tamanho Do tanto que eu tô investindo em pesquisa, né E tá indo muito rápido as pesquisas, mano Tô indo muito rápido Inclusive, agora a minha pesquisa de... Ah não, mentira Eu pensei que a pesquisa de área Tava bem, mas tá não Pesquisa de sociedade Tá muito melhor ainda É... Vamos dar uma olhada aqui então Na parte das espécies Porque agora a gente pode mudar os robôs, né A gente tem como mudar os robôzinhos Inclusive, não sei por qual motivo Tem... Ué, tem esse robô E tem esse robô aqui, né Produção em massa Velocidade de produto Uou Esse produto... Mano, não sei por qual motivo Mano, qual que é a diferença entre esse robô e esse? Esse aqui é o que eu tô utilizando, né Na verdade Tá ok Esse aqui eu acho que é o desatualizado Não sei se vocês lembram, mas eu Eu melhorei já o robô uma vez, né Mas, enfim Vamos criar um modelo a partir dele então E o que eu posso fazer aqui então, ó Unidade gera mais 10% Uso de moradia pelo pop Menos 10% Custo menos 1 Não, isso aqui é pra aumentar a custa ali, né Cara Realmente, galera Acho que Não tem nada muito interessante Tá Talvez É... Não sei Recursos de emprego É, tem uns negócios muito bons aqui, mas Não tem nada interessante pra mim agora O uso de moradia é interessante É mais ou menos É, eu acho que o uso de moradia pode ser muito interessante na verdade Falar a verdade mesmo assim É... Inclusive Eu vou colocar ele Versão 3.0 O outro já era 2.0, né Agora essa vai ser a 3.0 Maravilha Ah Esqueci de dar o aplicar E vamos ver Mano, o mais importante aqui na verdade É a gente ver quanto que vai custar pra Pra aplicar esse modelo, né Em todos os robôs Ok Em todos os modelos Vai custar 4.015, vai ter Mas não é muito rápido Esses upgrades de robôs São muito fáceis de fazer Menos de um ano Vai tá tudo atualizado E... Robô já é o segundo maior O segundo maior uso de mão de obra Já, tá Os robôzinhos E os humanos já tão começando a virar minoria Cês tão vendo, né Tá louco, velho Tá muito doido isso aí Mas... Aqui, ó Humano Haltech Deixa eu ver aqui Ó, roubou 12% da população já Tá muito rápido O crescimento de robô Muito rápido Mas... A tendência vai ser o robô mesmo Superar todas as outras Mas vamos ver Eu pretendo acabar com essa guerra ainda nesse episódio Vamos ver se a gente consegue Ok, meus queridos Seguinte Guerra tá indo muito bem Daquele naipe É... Consegui avançando de boa Porque não tinha nenhuma base estelar por aqui Nem nada do tipo Então, tipo Foi só de boa mesmo Andando ali Dominando tudo Só que Aparentemente eles conseguiram Parar os meus aliados Aqui, o avanço deles Tá, então Enfim, mano Agora a gente Eles tão voltando Na verdade com o exército deles Inclusive eles reforçaram o exército deles Mas ainda não é paro pro meu Inclusive eles tão com 2.200 soldados aqui Tá, não tão bem E eles tão tentando Enfim, enfrentar mesmo Tá, eles tão vindo aqui E o bom também De eu tá dominando essa região É que tá aumentando bastante a minha produção Principalmente de minério E não só isso Eu também tô construindo outras paradas de minério Tô melhorando aqui minhas filiais Pra dar mais pontos de pesquisa Enfim, cara Tá, mano A gente tá desenvolvendo uma pesquisa Muito rápido, galera Muito rápido Tipo Muito rápido, tá É O poder econômico nosso Tá, tipo assim Eu sempre pego em comparação Com os impérios caídos Pra dar uma olhada Pra ver se a gente tá ou não Tão forte quanto eles, né Mas o poder econômico tá de boa Mas a gente ainda tá muito atrás Eles são muito apelões Na parte da tecnologia Mas O mais importante também É que a gente liberou Pra pegar mais uma tradição Certo E a gente tem que começar Mais uma nova árvore de tradição Então, né E, cara Praticamente aqui Eu acho que É inegável Que a melhor pra gente Seria a harmonia Certo Tanto a dominação Quanto a supremacia Elas pegam muito Na parte de expansionismo Militar e tudo mais A harmonia Ela pega na parte Muito fudida Que é de eficiência Tanto é que Só de você adotar ela O consumo de comida Pelas populações Reduzido em 10% Isso é muito bom Porque quanto menos Gente trabalhando na fazenda Mais gente produzindo Recurso Liga Produto Dinheiro Enfim As outras paradas Que eu preciso muito, né Então, enfim Cara, isso é muito bom Com certeza Eu vou pegar ele Sem pensar duas vezes E existem outras coisas Muito boas Como, por exemplo A expectativa de 20 anos É muito bom também O tempo que leva Para populações desempregadas Serem rebaixadas Isso aqui nunca aconteceu Muito comigo Mas É interessante Querendo ou não, né É A atração ética do império É interessantíssimo O uso de conforto Enfim, mano Altas paradas, né É muito bom É literalmente você conseguir Utilizar menos população Para manutenção dela Da população geral E mais para produção Isso é muito bom Mas enfim Vou vir aqui agora Para o combate A gente já está chegando aqui Inclusive eu estou com as minhas Duas tropas aqui já, tá Uma de 3.6k E a outra de 3.1k São bem fortes Inclusive o que é isso aqui? Prepare-se para os cortes De orçamento Nas Reis Unidas da Terra Por quê? Como assim? Tá, eu vou insultar ele então O que significa isso? Tentar dividir Nossa soberania Com um simples Eu vivi um insulto Tá, enfim Foda-se Nada demais Eu só insultei mesmo Quanto que eu diminui? O insulto dá menos 200 Uou Isso dá menos 200 Em relação com eles Tudo bem Até porque Eu pretendo na verdade É justamente Acabar com esse governo Que está aí, né No momento Enfim, ó Chegou o exército deles Inclusive está chegando Um reinforce meu também Vamos ver como é que vai ser Aqui agora Eu estou lutando Tanto contra a estação deles Quanto contra o negocinho deles Aqui Ah, o exército deles está bem fodido A armadura deles está bem desgastada E o casco também Vocês estão vendo? Mano, não tem como eles ganharem de mim Vamos dar uma olhada Nessa batalha aqui Para ver como é que vai ser Caramba, velho Olha a diferença de poder, cara Só você ver Não tem condição Tipo, eles ainda conseguiram destruir alguma coisa ou outra Na minha aqui, velho Sei lá Mano, é muito difícil você vir em tempo real Tá ligado? O que está acontecendo? A não ser que você jogue na velocidade baixinha Mas, enfim No geral, deixa eu ver o que aconteceu Eu perdi um destroyer E uma corveta Tudo bem Bom Pô Maravilha Se bem que Corveta é baratinho Destroyer também Tudo bem Nem cruzador eu perdi Tá ótimo Maravilha Então, vamos lá então Vou continuar expandindo aqui Inclusive, na verdade Eles têm mais um Uma tropa Tipo, fortezinha Que é essa aqui De 2400 Só que os meus aliados também estão ali Eu acho que eles não vão tirar aquela tropa dali não Porque os meus aliados estão ali logo do lado Tá ligado? Então, enfim Vou pegar a mais forte que a gente tem aqui Que é o Guardiões da Galáxia Vou mandar aqui Porque aqui tem um planeta Inclusive, meu exército de invasão já tá aqui do lado E o outro que ficou aqui Eu vou mandar pra cá E aqui tem outro planeta Eu já vou começar a atacar eles também Certo? Enfim É complicado, né, cara? Planetinhas Eles têm Principalmente se for um planeta bem desenvolvido Eles vão ter bastante exército de defesa Não é o caso desses daqui no caso, né? Eles têm mais defesa Porém, não Só tem mais ataque de defesa Ataque na defesa Mas Ataque na defesa é foda, né? Mas é realmente isso aí Eles têm mais dano, né? Nada demais E outra coisa também Que eu tô esquecendo de fazer É colocar Almirante, cara Um tem Almirante O outro não Que é o meu segundo lá, né? O segundo exército que eu construí Dá pra você ver, galera A miscigenação Do nosso império Quando você vai recrutar um general Ou um líder E você vê uma porrada de espécie diferente Não tem nem humano aqui, tá? Não tem nenhum humano aqui pra recrutar Pra você ver Nossa impéria em tese era pra ser humano Nem humano tem mais Mas, enfim, cara Tem uns caras que devem ser muito bons, tá? Ganha experiência Esse cara aqui é interessante Vai bater do alcance do sensor Faixa de detecção de hiperestrada Velocidade abaixo da luz É, aumenta a velocidade Mas eu quero alguém É, pra aumentar Ataque mesmo Melhorar ataque Esse cara aqui Eu acho que vai ser o melhor mesmo Alcanço das armas Mais 20% Maravilha Tá, deixa eu ver esse cara aqui Ah, tá É só um ataque mesmo ali Na base estelar deles Que não tem nem defesa Então, enfim Não tem nem o que Nem tem nem o que preocupar Só destruir mesmo Já era E, inclusive, galera Na parte de exploração da galáxia A gente já tá, tipo Existe uma parte muito vazia da galáxia, tá? Essa parte, tipo Oposta da galáxia aqui Bem no canto Tá bem vazia Se vocês tão vendo É... Realmente Eu pensei que nesse momento do jogo, né 100 anos praticamente Já depois do início do jogo Eu já estaria tudo lotado Mas não Não tá, não Tem bastante coisa vazia, tá vendo? Bastante buraco mesmo Assim, sem ninguém, velho Esse lugar aqui é um vazio, velho Tem ninguém ali Ninguém E é muito perigoso Porque aqui tem dois impérios caídos, né, velho Tipo, tem um buraco dele Que conecta pra minha Pro meu Pro nosso império E dois impérios caídos do lado dele Tipo Bizarro, né? Dá medo, mano Mas Enfim Eles tão construindo exército Dá pra ver, né Que eles tão realmente tentando Construir exército Mas Eu, tipo Duvido muito Que eles vão conseguir Peitar os meus exércitos aqui, tá? Duvido, tipo Muito mesmo É... Uma coisa que eu poderia fazer, por exemplo Seria Upar alguma base aqui, né Estelar Porque é o seguinte, tá? Como eu falei pra vocês Logística no jogo é um dos principais problemas Até mesmo na parte De... De guerra Porque se os meus... Se os meus batalhões ficarem danificados Eu precisar de reparar Eu tenho que voltar lá na minha base Uma coisa que eu poderia fazer É justamente clicar em alguma estação espacial aqui E upar ela pra base estelar, né? É... O que eu posso fazer Vou gastar um... Um negocinho aqui e tal Mas eu posso fazer E aí eu construo um estaleiro Porém vai demorar muito, tá? Isso é uma coisa que demora demais Não compensa Então, enfim, velho Eu não vou fazer isso, não Já vou tentar eu mesmo Atacar os planetas aqui O mais rápido possível Tentar ele levantando tudo mesmo O mais rápido possível E outra coisa, né? Os meus cientistas Estão desbloqueando vários países Vários países não, né? Planetas Que são potenciais É... Planetas potenciais pro... Pra terraformação Tá? Agora Um que poderia levar A terraformação Se eu não me engano Seria Marte, né? Marte é um que tá aqui No nosso sistema E se eu não me engano Eu acho que ele é sim Candidato a terraformação Tá vendo? Só que não dá Me fazer... Ah, terraformação Ah, olha pra você ver Só que eu preciso da tecnologia, né? Restauração climática Caramba, cara Que da hora, velho Tá, o mundo mais caro De fazer aqui É o Alpino e Tundra Mas eu nem preciso Nem quero fazer isso, na verdade Eu quero fazer um mundo continental Que é o melhor Pros humanos aqui, no caso Putz, muito bom, velho Seria muito bom mesmo A gente ter mais um planeta Aqui no nosso sistema natal Como... Como colônia, né? Caramba, velho Que da hora, mano Será que existe outra aqui? Sei lá, mano Mercúrio? Mercúrio não, né? Mercúrio é uma bola de fogo, velho Realmente é só esses, assim São só planetas inférteis, né? Mundos inférteis Que são candidatos A terraformação Que faz sentido Mas, enfim Olha, os caras estão aqui Com um exército de ataque Que vão perder agora Já era Foda-se que isso me atrasa, né? Mano, o exército desse Tá muito longe, galera Tipo, muito longe Eles não vão conseguir Chegar aqui a tempo Mas nem fodendo Isso tem garantia total Talvez eu mesmo Descubra que esse sinal desconhecido Mas insistente transmitido Uou, 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 uou Tá, tem alguma coisa Vindo daqui Tá, o meu cara tá ali, né? Tem um buraco de minhoca, inclusive Mas pra onde esse buraco de minhoca vai? Eu não sei Não faço ideia Tá O meu cara tá ali Ele vai explorar Vai achar merda ali Certeza Mas, enfim Voltando pra guerra Eu vou mandar esse meu cara aqui Então Mano, eu não vou nem perder tempo Aqui na bombardeira, na verdade Vou só esperar Eu vou Vim aqui Mandar ele começar A dar bombardeira E já mandar o meu exército Aqui e já Ir pra cima deles E eu vou mandar o meu exército Aqui e já atacar A O planeta Não vou nem esperar Nem nada Quanto mais rato Melhor Porque mais Nossa Se bem que agora Eles colocaram bastante Exército de defesa Aqui, né? Ai, dá ruim Ai, dá muito ruim Tá É Deu ruim ali Deixa eu ver esses palatinos É Eles tão com bastante exército de defesa Tá Eles realmente investiram na defesa E eu não esperava isso não Pra falar bem a verdade Tá Eu não esperava que eles fossem Tipo Pegar tão forte assim Na defesa Tá Então eu vou ter que construir Exército de defesa As exército de ataque, né? Pra realmente ir pra cima deles Uma coisa também que seria bom É contratar general Mas general, se não me engano É só pra defesa, não é? Eu acho que pra ataque não tem não Enfim, obviamente Eu vou contratar os melhores Né? Contratar uns quatro aqui Pegar esse planet Um buraco negro é foda Pegar esse planetinho aqui Cadê? 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 E contratar mais uns quatro Em cada um, né? Acho que vai ser o melhor Que eu posso fazer por enquanto O foda é que Cara, é caro, né? Querendo ou não É cem de minério Cada um disso aqui Velho, os caras realmente Tinha tipo assim Muita coisa, viu? Sobrando, velho Muito recurso sobrando Pra fazer isso aí, velho Porque, mano Cada um é cem, né, mano? É cem Ah, inclusive, na verdade Não dá mais aqui A espécie Valdari Só pode suportar três exércitos Nem eu sabia Que tinha esse limite, mano Esses Valdari Na verdade Eles são meio que minoria, né? No nosso império Então Era de se esperar aqui Não ia dar pra recrutar Muitos mesmo Então, enfim Coloquei o resto ali Pra recrutar E já que não dá, né? Pra atacar Eu vou ficar bombardeando mesmo Bombardeando esperando Eles chegarem, né? Porque eles vão vir uma hora Eles já estão chegando aí Com um exércitozinho aí, ó 1700 ali, ó Quando eles chegarem Se eu conseguir destruir Aquele exército deles aí De 1700, já era É o único É o último bastião Deles, assim, sabe? É... Eu poderia ir dominando também, né? Eu tenho duas opções Ou eu fico aqui tentando Dominar esses planetas aí Ou saio, né? Tentando dominar O resto dos sistemas Mas eu acho que Eu vou tentar dominar mesmo Os planetas Tentar desrubar eles De uma vez Acho que essa é a melhor opção E, mano do céu Cara, a minha população Tá crescendo muito rápido, velho Tipo, aqui agora Não tá crescendo tão rápido Por causa da imigração Não sei porque Tá tendo a imigração Talvez seja por causa Da falta de moradia Má beleza Cara, tá crescendo muito rápido A população Jesus Christ Mas, enfim, galera E é o seguinte, mano Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui, então, certo? Próximo episódio A gente vai tentar Acabar com essa guerra Ok, eu queria acabar Com essa guerra nesse episódio Mas eu tô vendo Que as guerras Demoraram mais Do que eu imaginava Certo? Mas pelo menos Tirando isso Minha economia tá muito bem A gente tá... Mano, minha população Aumentou quase 100 Nesse episódio Pra vocês terem noção A gente tá crescendo muito Tá? Tipo, muito Muito A gente é agora Mais populoso Do que até mesmo Os impérios caídos Tá? O império caído Mais populoso Tem 322 A gente tem 362 Os Haltecs Que era o segundo lugar Na época lá Tem 261 A gente tem 100 A mais que isso Tipo, a minha população Tá crescendo muito Muito rápido Tipo, muito rápido A Terra tem 86 bilhões De pessoas Então, tipo É muita gente Mas enfim Vou encerrar isso por aqui então Se vocês gostaram Por favor, não se esqueçam Deixem seu like Isso é muito importante Não se esqueçam de se inscrever No canal De divulgar seus amigos Que isso seja demais E esse aí, meus queridos Muitas amigas a todo mundo Falou, até a próxima